Olá, eu sou o Luiz Fernando e você está em mais um Momento Gourmet com a Lancheira Alimentos. Hoje, um lançamento para você. Ao meu lado, Beatriz Chaves, e ela vai anunciar para você. Bia, seja bem-vinda. Obrigada, Luiz. Bom, gente, hoje eu trouxe um aperitivo de frango com batata. E para acompanhar, a gente vai apresentar para vocês o nosso novo lançamento, que é o molho cheddar cremoso da nossa linha Gourmet. É isso aí. Bia, quais são os ingredientes para esse bolinho de frango com mussarela, é isso? Com mussarela, é isso mesmo. Bom, os nossos ingredientes são sete batatas grandes, um peito de frango, cebola, alho, temperos a gosto, azeitona, farinha de rosca e mussarela. Olha, você viu pouquíssimos ingredientes e agora a gente vai para o passo a passo. Olha, e mais uma vez, lançamento do cheddar gourmet da Lancheira Alimentos. Você acompanha aí. Música 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 Prato finalizado, Bia. Isso mesmo, Luiz. Então está aí para vocês a receita do bolinho de frango com mussarela e o nosso lançamento cheddar. E lembrando vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, seguir nossas redes sociais aqui abaixo e acompanhar, porque tem muita novidade vindo por aí. É isso aí. E esse foi mais um Momento Gourmet com a Lancheira Alimentos. Beatriz Chaves conosco. Tchau, até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau, gente. Música Legenda Adriana Zanotto